Amo! Acho que ainda não percebeste o seis aqui Por isso porque não pensas um pouco Enquanto eu ilumino as possibilidades Ali babá e 40 ladrões Muitos tesouros tinha para roubar A tua sorte agora mudou Tens a magia que não vai falhar E no teu canto vais-te preparar A tua força não vai acabar Agora tudo também podes ter É só na lâmpada a mão passar E vai ser Diz lá, quero ver Já tens o que pedir Podes já dizer o que vais ser Nunca viste um amigo assim E escolha à la carte Que eu sou o mestre ser Vais dizer o que tu vais querer Nunca viste um amigo assim Então agora já és tudo O patrão, o rei, já Diz o que é, diz lá Tem fé que dá-lhe um pouco de baclava Tens tanto para gastar O sonho não tem fim Chegou aqui ao pé de ti Nunca viste um amigo assim Já está Já está Não, não Não, não, não Zero peito ácate Mais alguém faz isto Só se for no céu Mais alguém tem isto Dentro de um chapão Mais alguém faz isto E aí, estás a ver Sei dizer o abracadabra E já está E passo a desaparecer E não ouve, vais-te espantar Podes ter tudo o que tu vais pedir Os teus desejos vou certificar E tanta coisa vais-te descobrir Agora diz-me lá no que vais pensar Podes fingir até que não me estou A tua lista quase não tem fim Mas três desejos até o outro E vamos começar Sempre até ao fim A escolher o que vai ser Mas nunca viste alguém Nunca viste alguém Nunca Nunca viste alguém Nunca Nunca Temos